Olá, senhoras e senhores, hoje com novidade aí, Off The Grid, um novo Battle Royale que tá pra lançar aí do criador dos filmes Distrito 9 e Elysium, acho que é Elysium, né? Tô falando errado? Não, é Elysium, né? E agora o cara tá se enfiando nos games aí, mano. Acabou de lançar aí o acesso antecipado, inclusive fiquei impressionado porque eu não lembrava, não lembrava que ele ia lançar já. Então eu já aproveitei pra gravar, falei, ah, vamos gravar aí, nem joguei ainda, tá? Eu acabei de baixar, então não sei como é que tá o game, pode ser que rode bem, pode ser que não rode, não sei se tá em português ou não, porque eu achei estranho. Bom, deixa rolar aí, depois eu comento. E nós estamos prontos para a nossa primeira trilha global. Battle Royale! Tem legenda, né? Vocês podem ver que o visual desse personagem é bem apegado à Elysium, né? Até aquele Call of Duty futurista lá, eu não lembro qual. Os caras têm uns braços, pernas, né? Robóticos, cibernéticos. Eu estava indo para a isla, ah, é eu, eu não posso esperar, eu vou arrepender a cabeça. Subscreva-se para o WoW e veja tudo que acontece. Isso é como os jogos de Hunger Games acontecendo na vida real. Passos físicos, e você está no chão, e você está no chão. E você está no chão, 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 e você está no chão. E aí eles te dão esses cibernéticos combate de combate. É tudo sobre os cibernéticos. Isso é o que faz toda a operação única. E aí eles te dão um monte de armas e te deixam perdido. É pelo que eu entendi, é um... É tipo um show, né? Um evento. Dos Jogos Vorazes. Até um Battle Royale, um Imperial Royale, sei lá como vocês falam. A pegada do Pax também, nem a Pax, é tipo um show que a galera assiste e tal. Os preferidos. E aí eles te levam de volta dos mortos. Eles podem literalmente resuscitar os soldados da morte. Mesmo com três fatalities, eles podem recrutar o paciente da base. E aí eles podem recrutar o paciente da morte. Ok, então esse é o nosso sérgio do cirurgico. É onde nós trazemos nossos jogadores. Eu não tenho braços. Veja aí. Eu não tenho braços. Nós precisamos de eles ir lá o tempo que pudermos. E depois, em um par de dias, eles estão jogando. Como você pode ver, nós apenas caminhamos por um minuto. E há um grande progresso. Eu só acho que precisamos cumprir os mortos. Não, não, não. É bom ir. E olha só. Vamos sair na isla. Nós temos missões de história, no meio da Royale. O que diabos estou assistindo aqui? Você realmente vai dizer nada em defesa dessa isla de depravidade que você é responsável por. O que? Meu Deus, estou indo louco? O que está acontecendo aqui? É, tem as pessoas contra, né? As pessoas a favor. Mais uma vez na maior parte da Royale do mundo! Real! 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 Nível, tá? Hoje, hoje. Dia 8 de 10. Eu tô gravando exatamente as 15 para uma. O modo de jogo que você está a jogar é chamado Extraction Royale. Esse modo pede equipes de três jogadores contra um outro em uma híbrida de Battle Royale e Extraction Shooter. Todos os jogadores devem signar isso em DEMON, porque você vai ter um grid com seus braços e leis. Você tem que escolher seu ciberlite. Você pode comprar, ganhar como luta, ou se o jogador pode pegar seus braços e leis. Quando você chegar no meio, você vai encontrar rapidamente as crates de suporte, escutadas em torno de teardropos. Luta-os e se empurra rápido, como outras equipes podem estar em torno de cor. Enquanto você está tentando não morrer lá e se emburrar em torno de amigos e familiares, você vai querer encontrar uma dessas. É chamado Hex, e é a coisa mais valiosa nessa ilha de Deus. Ele pode ter ciberlites, armas, dinheiro, ou pele. Você pode trade com isso por real. Você tem que enviar ela de uma ilha, antes de você ter pecado na cabeça. A armadura OTG tem as armas melhores no planeta Terra. Nada pra personalizar as armas. Se você morrer na batalha e a revival não é uma opção, você vai respawnar depois de um contato. Isso acontecerá por tanto tempo que um membro da sua equipe ainda está vivo. Se, por algum momento, você ainda está vivo no final da BR, você está cansado de você assistindo. Nós vamos ativar um círculo fechado para restripar sua área de batalha. Você vai querer evitá-lo, ou você vai saber o que era para as ruas de batalha. Sim, eles realmente fizeram isso. E, por último, não vá gritar para nenhum dos field marshalos sobre as regras de engajamento, ou... Ele está violando meus direitos! Isso não é um contato onde todos os ganharem um trophy. Muitos de vocês vão ir para casa de seus amigos e familiares com um descanso de descanso. Os poucos elitores vão emerge como ganhos. Sim, boa sorte! O que? Está tudo bem? Ah, porra, isso é um trabalho. Sim, ok, tudo bem. Esse é aquele ator que ele sempre faz nos filmes, né? Ele sempre está nos filmes do Neo. Não vou lembrar o nome dele agora. Vamos ver aí. Pelo que eu entendi, tem itens específicos para você extrair que você troca por skins e outras coisas, né? Então você precisa extrair. Precisa fugir com eles. No videozinho ali a gameplay estava boa, né? Vamos ver se está mesmo. Só que uma parada que eu estava falando para vocês antes de iniciar a intro. Cara, olha só. Eu achei bem estranho isso aqui, tá? Eu não sei como é que vai rolar o jogo. Eu achei que ele ia ser free. Mas olha aqui, ó. Aqui está uma assinatura, mano. Assinatura mensal. OTG Pro. Aparentemente ela dá umas vantagens aí. Ó, tem um battle pass, earn rate, vender itens, clã. Não sei, né? Ele vai ter uma assinatura aí. Eu acho que ele é gratuito, mas, lógico, quem assinar vai ter vantagem, né? Provavelmente. Ó, aqui se você escolhe isso aqui é homem ou mulher. Ou de mulher. Vamos ver aí o hair. Que é o cabelo, né? Com poucas opções, né? Cara, eu não podia ter colocado aí, né? Tô dizendo que ela é feia, mas... Né? Barba? Oxi. Tipo de zóio. Cara, eu já sou cibernético, né? Implantes. Aí, ó. Cyberpunk. Eu curto, né? E... Temos aí... Tipos de óculos. Cara, eu vou deixar sem óculos porque eu já deixei os óle, né? Nesse esquema. Tirar o bonézinho pra gente ver o cabelo, como é que fica. Tipos de colete. Colete com cooler. Ah, esse aqui. Parte de baixo. Eita, peraola. Calma aí, calma aí. Pode ser esse aqui mesmo. Ah, o jetpack. Tem um modelo só. Short. Pode ser esse aqui. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui mesmo. Balaclava ou bandana, né? Não sei como vocês chamam isso. Enfim. Pode ser esse aqui mesmo. Ah, pode mudar depois se ele tá falando, né? Beleza, vamos ver. Não sei se tem server BR, né? Mas eu acho que não, porque não tá em português e é acesso antecipado. Vamos ver, né? Ixi, o ninja já tem skin. Ah, prela, o ninja já tá no game. Isso. Battle Pass. Tá. Caramba. Marketplace. Será que a gente vai poder montar build antes de jogar? Cyberlimps. É, a gente já monta, a gente compra, né? Aí, ó. Eu quero ver as opções, cara. Não tem opções aqui? Cadê as opções? Ah, esse é o... Lobby. Aqui, ó. Ó, Framing Rate. 120 até, ó. Cara, vamos deixar um limited. Ó, ele tem o FSR. PSR. Lombard Vsync. Motion Blur. HBR Output, não. Output. Output. Não tem. Eu queria ver... Voice Chat. Controles. Esse aqui, provavelmente, eu vou mexer depois, né? Performance. Gameplay. Cara, ele não tem onde mexer... Pra ver servidor e essas coisas, né? Bom. Bom, bora. Bora jogar aí. Distraction Royale, só tem esse? É só esse, né? Vambora, vamos ver aí O gráfico tá decente, né Uma possibilidade ali de mudar os FPS e tal Vamos ver como é que tá a gameplay Espero que esteja bom Esse vai demorar pra achar a partida No caso demore muito, eu edito o vídeo, tá Então, aproveitar aí que eu tô editando o vídeo, né Eu andei pesquisando ali no Discord E realmente ninguém tá conseguindo, ninguém não, né Talvez uma grande parte, eu não sei, é o certo Mas a maioria das respostas que eu vi lá no Discord deles Não consegue achar a partida Tem gente com mais de 15 minutos procurando a partida E não conseguiu Por esse motivo, né, eu, igual eu falei aí no vídeo Eu ia cortar, eu tentei esperar aí por duas vezes A máxima ali foi de 6 minutos e não aconteceu nada Eu vou jogar o vídeo direto lá pro tutorial, tá Cara, sei lá, qualquer um aí Vamos ver aqui Pra gente ver a questão de gráfico, né Som de ar Comandos Ele tem Abaixa Socorro Desliza Ah, tem um grapple Caramba, dá pra fazer um Spider aqui Ah, tem habilidades, cara Tem outras habilidades ali, ó Passiva Ó, tem especial também Tá Tá o cara game play tá ok tá tô sentindo tá bem responsivo aqui ó dá para ver que tem sistema de colete né ó que abre o shield eu quero ver se tem mira em primeira pessoa eu acho que não tem não cara e temos um menu aqui coloca colete provavelmente e abaixo não faz nada e para exportar eu acho que não tem medo em primeira pessoa é o modo de tiro eu posso trocar o download aqui Pô, eu podia ter uma área aberta, né? Pra gente testar. Deixa eu ver se aquele outro modo lá... E agora, como é que eu saio daqui, mano? Vamos colocar colete, as plaquinhas, né? Coloca bem rápido. Loadout, vai trocar o loadout aqui. Tem classes, então, né? Conforme o tipo de habilidade. Ó, tem umas coisas diferentes aqui. Acho que grapple tem todos, ó. Uma coisa pra correr. Esse raio que fica, deve dar dano. É, não tem mira em primeira pessoa, não, cara. Se tem, eu não sei qual botão que é. Tô segurando aqui, tô apertando. Duplo, duplo. Mas, isso aqui dá um soco. É, dá um soco. Vamos ver aqui a outra habilidade. Caramba, isso aqui é forte, hein? Oi? Hum, invisível. Ghost. Cara, essa arma aqui é forte, tá? Não tem muito recuo, as armas. Senti muito recuo, não. Vou achar um pouco o game aqui. O áudio tá meio desbalanceado, hein? O áudio tá meio desbalanceado, hein? Cara, dura pra caramba, vai ficar invisível, hein? Não sei se você tomar um tiro. Volta, né? Volta, né? O que que é isso aqui? Ah, tem um drone, ó. Um dronezinho que ajuda, hein? Vamos ver as armas aí também. Tá, isso aqui faz o que? Vai dar uma espadada. Tem um pulo. Shield portátil aí. Vamos lá. Ó, tem um pulo. Esse aqui é o que eu tava? Esse é o que eu tava. fogo meleca no chão ali se deve deixar mais lento talvez é um Sniper mas o jogo não tem a DS não é estranho né deveria você só me pai mas que que é isso aqui o fogo a perna com pulo também e os bagulho tóxico termina a 12 né e isso aqui outro Drone Drone de cura Talvez não sei que isso uma mina uma mina é tá tá bom olhando as classes aí mano a porra cada tiro arranca um coisa se você durante a batalha com cara vai perdendo os braços e as pernas paradas assim né dependendo do dano isso é maneiro você acha da hora tá você tá jogando e de repente pode ser do meu braço meu braço cai fora não sei se acontece isso né mas é da hora mas é da hora tá ali tem uma Sniper ah só Sniper tem ó Sniper tem Sniper não arranca o braço a perna Sniper detectado tem um Drone também Drone é só para atirar né se atirar e explotar tá um bagulho tóxico meu Deus o fps foi para 10 fps nossa notice armor plating no longer viable help metric increasing tá tóxico caramba gente infectou a lugar inteiro aqui vou morrer armor plates require resupply a perna é só um pulo tá e por último vamos ver aqui tá Sniper também segura respiração se você quiser é é headshot não mata né estão vendo aí tira shield só eu não sei cara é três tiros para matar Sniper tem que ter headshot né mano dá muito dano qual é a graça do Sniper se você não pode matar um tiro só né perninho de pulo invisível também mas acho que é em área isso aqui deixa eu ver não dá para correr agora dá deixa eu ver outra arma acho que ela não corre corre aqui antes eu tava correndo ela fica invisível também enfim tá eu queria sair daqui agora que vai cansar desse menu mano é sim o backpack o cara não vai deixar eu sair daqui ué alô cara não tem o menu aqui para sair eu não tô vendo se tipo não meu deus eles não colocaram como sair daqui aqui não acredito o menu aqui deve ser para consumível cara o ato só perto seguro o switch tutorial area tem tutorial aí ó e aí sim agora posso movimentar né e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí e não tem milho né milho é uma habilidade e aí e aí ó tem um pulo o jetpack e aí 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 e apertar e segurar o estátimo e aí o cara da tipo esse impulso né e aí e ai nesta uma muito alto vai escapar e bom a gente line Mini e aí e aí e tenta da uma olhada nas redes deles aí escode talvez Wrestle Para a gente saber o que está rolando aí Talvez pode estar com problema de matchmaking Servidores, enfim Mas vocês viram aí, mais de 6 minutos Mais de 5 minutos E não achou partida Eu vou acabar encerrando por aqui Talvez mais tarde eu tente grave um vídeo Se eu conseguir achar a partida Vou mostrar para vocês E dá para mostrar o campo de tiro Para treinar um pouquinho, o gráfico, as armas Se eu conseguir achar a partida Eu vou tentar gravar Lembrando, o jogo está liberado hoje Tentem aí jogar E deixem nos comentários aí Se vocês conseguiram jogar a partida Se deu certo, se não deu Qual plataforma vocês estão jogando E é isso, esse foi o off the grid Não deu para mostrar muito Espero que vocês tenham curtido aí E deixem nos comentários O que vocês acharam Será que vinga? Será que não vinga? É isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Não deu, né? Não consegue, né?